Boa, estou aqui a vós e mais um vídeo do canal desta vez, terá-vos aqui um vídeo de Clash Royale, uma nova série do canal. Manos, digam-lhe nos comentários se querem que eu continue com esta série. E estou agora na 6 neste momento, com 1700 surfós certinhos, sabia ontem. O meu deck é este. E eu vos vou mostrar as minhas cartas, que eu tenho muitas. Tenho isto. O meu Clash Super PT, temos 22.779 troféus. E vamos lá para umas batalhas. Mas este carro ainda não. E eu ainda sou novo nisto. Devemos lá para as minhas cartas. Devemos lá para mais. Quero que eu vou falar. Quero que eu vou lá para mais. O balão já vai morrer, acho que. Ele já levou-me a torre, mas mantei mal. Mantei mal, porque agora não tem lixito para defender, acho que. E ele não tem lixito para defender o meu corredor. Agora é que eu posso ter. Ok, deixamos ali 800 vidas. Não foi nada mal. As a carta de lapida são apenas para distração. A carta de lapida é só para distração. Como é isso aí, não sei se não me esquece, não sei se garga. Tchau, tchau. Tchau. E come back, aí está, easy come back. Vou lhe mandar bom jogo. Estávamos a perder. E ele deixou-nos a torre do rei a 45 do vídeo e nós demos come back. Grande jogo este. Eu para mim até já acabava aqui o vídeo e já tive caga demais. Não foi caga também, nós jogámos bem. Se soubemos utilizar bem as cartas. Começámos mal, mas depois demos a volta. Prontos. Eu curto deste deck, tipo... Não, acho que seja mal. Deixa-me só ver uma cena. Se eu tenho uma carta ou não. Não. Muita gente usa este balão, eu não curto assim muito. A cena é que ele tira-te ao teu vídeo e depois quando morre, tipo, deixa uma bombinha que ainda tira mais vida. Vamos aí a outra batata e talvez seja a última da filha. Não sei. Vamos começar aqui a ficar de dor. Espelha de fogo. Eu não vou até fazer isso. Eu não estou mais lá. Eu trouxe a outra carta, só que estiveu isso. Vamos meter aqui a lápide, só para atrair o cavaleiro, para o meio, para parar a cofre. Conseguimos atrair-me. Agora esta musqueteira, vou deixar a monada, sei lá. Bem defendido pela nossa parte. Agora vamos meter aqui a hora do que sai. Eu já vou ter alguma dor na nossa vida. Com a sua mini deck. Agora vamos esperar aquele ataque. Eu já vou ter um bom dano ao torre dele. O que é excelente Eu tenho espíritos de fogo E esqueletos aqui Para matar tudo 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 Uma rápida Agora é só me mandar para o corredor Que ele dá para ver Eu tenho aqui a árvore de sede Não sei se eles vão jogar Mas eu acho que eu consegui matar A árvore de corredor E eu acho que eu estou fazendo Não sei se eu estou fazendo Não sei se eu estou fazendo Não sei se eu estou fazendo Estar aqui exato Não sei se eu estou fazendo 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 Vou gastar as gemas Vai, tchau Fiquem com o vídeo Até logo e fui Não sei se eu estou fazendo 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 Não sei se eu estou fazendo